Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha! Hoje eu decidi fazer uma parada diferente. Eu ganhei um ovo dourado e vou abri-lo, o item que eu ganhar no ovo. Vou ter que usar nas ranqueadas, só bora! O maldito ovo me deu um decalque pro Gizmo, então vou ter que jogar com ele, vamo que vamo! First match, 3v3. Bora lá! Bora lá time, ó, meu time tem dois amigos, outro time também dois amigos e um cara solitário que nem eu. Ok. Um cara solitário pra cada time. Mas eu tô com o Gizmo, então... Tô susso, tá? Que isso é minha. Tá. Tirei junto com o cara. Vamo lá até ganhar de Gizmo, mano. Não é o pior carro, assim, do mundo, tá ligado? Até curto jogar com ele, mas faz muito tempo, mano. Aí complica, quase foi gol. Ah, ninguém chegou pra pegar no rebote. Mas ok. Ficou um tempo já sem jogar com o carro, aí dá uma... Desconfort... É desconfortável jogar com ele, né? Vai, é direct! Uh! Não, o cara tá no gol. Ok, eu fiquei bugado. Sai. Sai. Calma. Hum! Ah, mano, não deu. Não deu certo. Ok. O cara tá junto comigo na bola? Quase que foi. Não foi dessa vez. Isso aqui é minha. Sai a bolinha. Vamo lá, tamo bem até. Acertando os AR aqui com o Gizmo. Já tá de boa. Bloquezinho. Nossa, que chutaço, mano. Que chutaço. Nice e chupro. Chupro o nome dele. Mano, que bicudo. O cara foi confiante na bola. Pauladaça, mano. Vamo lá. 1x0. Manter aqui a vantagem, né? Aí ferrou. Ah, não. Tô sem boost. Nossa, que bom que ele tocou, mano. A bola sobrou com o outro cara. Acertou. Vai, time. Vai, vai, vai. Tô sem boost. Hum. Tirar de ré mesmo. Tô sem boost. O cara pegou, mano. Miserável. Tô sem boost desde o kickoff. Assim não dá. Assim não. Gol. Ah, quase foi gol. O cara quase fez gol solo. Aí o boost veio. Finalmente. Primeira vez que pego o boost desde o kickoff. Hum. Tirar pro lado. Calma. Vem, kick. Me ajuda. Ok. Sai, bola. Ah, beleza. O cara me chutou. Mano, eu não sei como que os caras conseguem me acertar tanto no ar. Já não entendo. Ah, o cara não vai. Deixa que eu vou, então, jogar pra área. Só que o cara não foi. Ok. Me chutou de novo. Ah, mano. Aí os caras tão agressivos demais. Os caras só querem me chutar, mano. Chutar o coitado do gizmo. Assim não dá pra ser feliz. Assim não dá pra ser feliz. Pegar os boostzinhos aqui. O cara tá lá atrás. Sai, bola. Ok. O cara tirou. Olha lá, time. Confio. Hum. Tocar ali. Ver se alguém chega. Não, ninguém foi. Mas tudo bem. Ai, foi mal. Foi mal. Trolei, trolei, trolei. Chutei o cara no meu time. Boa. Sai, bola. Vai lá. Vai que é tua. Nice, mano. Chegou antes do cara. O cara tirou aqui a minha. Ah, o outro foi. Achei que o cara não ia chegar a tempo, não. Vamos lá. Um a zero. Essa partida tá boa. Não tô jogando tão mal assim com o gizmo. Até que tô jogando bem, mano. Tá dando pro gasto. Calma. Vou chegar depois. Daê, deu pra dar o block. Mesmo chegando depois. É o gizmo, né? O poder do gizmo. Se fosse o que eu quitei nesse block, jamais que eu ia ganhar. O cara vai tirar a esqueminha. Jogar pro chão. Ok. Eu sabia que ia dar o chute fraco, então jogar pro chão era a melhor opção, né? Tirou pro lado aquela tirada com segurança. Boa. Ai, foi mal. O cara ficou na minha frente. Que é minha. Ah, o cara chegou antes, mano. Como assim, velho? Como que ele chegou antes, mano? Tua, né? Nossa, olha esse pin... Não. Meu... Deus do céu, mano. Que pinche monstruoso foi esse. Meu amigo... Mano. Mano, que golaço, velho, dos caras. Eles são amigos, né? Acho que eles combinaram esse pinche aí, talvez. Mas ok. Mano, que golaço, velho. De pinche. Pra quem não sabe o que é pinche, é tipo quando os caras chutam ao mesmo tempo, assim. Uh, quase que foi gol. Ok. Não deu pra chutar direto pro gol? Tava sem angle. Time. Mas... Agora que eu vi o cara do meu time, falou que os outros são ruins. E acabou de fazer gol contra. Acho que ele falou antes, né? Acho que ele falou antes, eu nem percebi. E os caras, mano, do lote assim. É insta-karma, mano. Isso que eu chamo de insta-karma. O cara falou que os caras são ruins. E depois fez gol contra. Aí, deu pra dar o bloco. O bloco do bloco. O bloco do bloco. Fala real, mano. Eu não gosto quando o cara do meu time chama os outros de ruim, não sei o que. Fica atirando onda. Porque depois dá bosta. Aí os caras começam a zoar em dobro. Ah, não. O cara pegou o bush. Errou a bola. Entendi. Foi nada. Entendi. Foi nada. O que importa é que estamos susos. Ah, tô sem bush. Tô sem bush. Nem percebi. Tira, time. Boa. Ah, esse direct tava difícil. Tava... Tipo, gosta da bola, né? Não deu muito certo. O bush podia vir, né? E veio. Aí sim. Eu gostei. Eu gostei. Não vou ir na bola. O cara voa, mano. O cara voa. Eu só escutei o barulho do carro do... O cara do meu time. Não sei nem porque ele voa de tão longe. Mas ok. Esqueminha. Uh. Jogar pro meio. Aí agora sim é que essa tua. O cara tirou. Vou pegar a bucha aqui. O cara vai... Uh. Aí. Aí trollou, hein? Nossa, mano. Que defesa, velho. O cara joga demais. O cara joga demais. Vai. Tua, tua, tua. Ah, ele errou. Nossa, mano. O cara meteu um save épico ali. Meu amigo. O cara me chutou. Mas depois eu vou ter um save épico. Boa. Tá. O jogo tá ficando meio no desespero. Tá ficando meio no desespero. Hum. Tá. Pra fora. Tô sem boost. Aí. Deu pra dar o block, mano. GG, então. GG. Só deixa... Só deixa pingar. Missclick. Ah, o cara errou. O cara errou. Ok. GG, então. Vitória com o Gizmo. Fiquei em segundo do time, mas joguei bem, mano. Joguei bem até. Gostei da minha gameplay com o Gizmo aqui. O P de divisão. Divisão 4, champion 1, mano. Tava lendasso pra jogar com o Gizmo, né? O ovo dourado selecionou o Gizmo, então beleza. Vamos pra... Pra sua parteira. Calma. Pegar o boost. Tá. Não peguei o boost, mas explodiu o cara. Aí não sei que a Kink se dá melhor nessa. Vai time, vai. Não tem pressão. Ok, o cara tirou. Ok. Pegar o boost aqui. Uh. O cara chutou bem. Sai bola. Tirei do cara. Ah, o cara chegou e me chutou. Boa time. Tomar cuidado agora. Sai. Que? Não. Não vai entrar. Mano. Mano. Que azar é esse, velho? Não, isso foi muito azar. O cara deu um bloco sinistro, mano. A bola ainda... Meu Deus. Time, essa é tua. Não. Boa. Tu. Ah. Gol contra. Ah, não, mano. Aí não entrou, velho. É muito azar também. É muito azar. Ah, não. Aqui a gente vai tomar esse... Não, mano. Não creio nisso. Não creio nisso. O cara com essas gols contra. É, agora. Ah, mano. Deixa... Deixa... Aí, depois do bloco. Ah. Rebote não foi muito bom. Boa. Nice, mano. Nice, nice. Deixei rebote pro cara mesmo. O cara tava melhor profissionado. Na real, se fosse pra mim, eu ia chutar. Mas... Não foi tão bom pra mim. O cara acertou um bom chute. Foi pro chão, né? Esse chute com a bola aqui, que aí é difícil defender. Tá? Dá pra empatar, mano. 1 minuto e 11. Dá pra empatar. 2x1. Confio. E agora? Ei. Ah, meu Deus. Cheguei pro chão. Aí eu trollei, né? Eu trollei também. Vamos ver que é... Mas... Que que foi isso, mano? Não, esse jogo tá muito lazarento, cara. Na moral, esse jogo tá dando muito azar. Que gol foi esse, mano? Olha a velocidade da bola. Não, mano. Mano. Ah, tá. Não deu pra fazer o gol. Mas enfim, GG. Perdemos aqui essa partida, mas... Não, mano. Essa partida deu muito azar, cara. Olha os gols que os caras fizeram. Ah, perdi divisão, né? Justo. Ganhei antes. Perdi agora. Os gols que os caras fizeram, mano, foram de muita sorte, meu amigo. Mas tudo bem. Então é isso aí, galerinha. Beijo na testa do seu amiguinho Vagabes e até a próxima.